Boa noite, gente! Nós somos a banda de dançar. Chama, boy! Aô, sentimento! Te amar foi um erro, foi um erro te amar, mas eu erro outra vez, se acaso precisa. Por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz, por você estou sofrendo, mas chamar me faz feliz. O amor é um laço aberto, muito perto o tiro certo, esperando alguém cair, se ferir, se iludir. Seu amor é desse jeito manhoso, safado, gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente e envolvente, esperando alguém cair, se ferir, se iludir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Te amar foi um erro, foi um erro te amar, mas eu erro outra vez. Se acaso precisa, por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz, por você estou sofrendo, mas chamar me faz feliz. Se acaso precisa, por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz, por você não vou te esquecer nunca mais. Se acaso precisa, por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz, por você não vou te esquecer nunca mais. Eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou te esquecer nunca mais. Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de te encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Ah, eu amo Eu te amo Banda de dançar Ao vivo Beijo, meus amores Um beijinho Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor de te encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo 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 Ah, eu amo Eu te amo Mas no dia que eu puder lhe encontrar Eu vou lhe contar o quanto sofri Por todo esse tempo que eu quis te falar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, ah, eu amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, ah, eu amo, eu te amo Essa é linda, gente! Pra todos os apaixonados aí Banda de dançar Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Pois me prendi em sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso e você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve Ser de alegria Pois eu te amo Tanto Já não consigo esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tentei, mas não posso Tenho a impressão que um amor Que um desistiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve Ser de alegria Pois eu te amo Tanto Banda de dançar Contatos para shows 719-9195-4580 A vida passa telefone E você já não me atende mais Será que já não temos tempo Nem coragem de dialogar Ainda ontem pela praia Alguma coisa me lembrou Você E veio a noite Namorados Se encontrando E eu estava só Vamos ser Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Pingos de amor Vamos ser Outra vez nós dois Vai chover Vai chover Pingos de amor Oh 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 La 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 A vida passa telefone, você já não me atende mais Será que já não temos tempo, nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite namorados encontrando e eu estava só Vamos cantar, vem! Vamos cantar! Vamos ser outra vez nós dois Vai chover pingos de amor Vamos ser outra vez nós dois Vai chover pingos de amor Oh, 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 oh Tchau, tchau! Shalala la la la... Música Banda de dançar Música Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu Aquele barco que vai mar afora sou eu Aquela folha que vaca pelas ruas sou eu Buscando você Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu Aquele barco que vai mar afora sou eu Aquela folha que vaca pelas ruas sou eu Buscando você Como eu queria ser Esse sol que lhe queima Essa roupa que cobre o seu corpo O vento que lhe possui E essa água que banha você Só assim eu poderia me aproximar de você Sem precisar confessar O que tento esconder E sofrer não é direito E venho fazendo tudo Pra ninguém saber Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu Aquele barco que vai mar afora sou eu Aquela folha que vaca pela sua sou eu Buscando você Aquele barco que vai mar afora sou eu Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu Aquele barco que vai mar afora sou eu Aquela folha que vaca pela sua sou eu Buscando você Chama, boy! Banda de dançar Coisa linda, viu, gente? Pecha tá linda demais Beijo no coração de vocês Só assim eu poderia me aproximar de você Sem precisar confessar O que eu tento esconder E sofrer não é direito E venho fazendo tudo Pra ninguém saber Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu Aquele barco que vai mar afora sou eu Aquela folha que vai mar afora sou eu Buscando você Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu Aquele barco que vai mar afora sou eu Aquela folha que vaca pela sua sou eu Buscando você Aquele barco que vai mar afora sou eu 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 Uma vela está queimando hoje é o nosso aniversário Está fazendo hoje um ano que você me disse adeus Eu não sei se essa chama ainda queima a esperança Eu só sei que a saudade ainda queima o coração Meus parabéns agora E feliz aniversário amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou É pra dançar Tá carradinho Banda de dançar Todo dia mesmo dia Toda hora é qualquer hora Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor Sua história mal contada não me sai do pensamento Eu pensei que foi desculpa Teve alguém em seu lugar Meus parabéns agora E feliz aniversário amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou E feliz aniversário amor E feliz aniversário amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Banda de dançar Banda de dançar São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor tá magoado, mas eu tento Da minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos, as nossas brigas O nosso louco juramento E esse medo de perder você que amo Me faz tão frio e diferente As situações, vou confessar Renunciei em você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigos que aplaude e nos devora Só mesmo amor Só mesmo amor De corpo e alma Pra vencer essa batalha Seguimos juntos Pra quebrar essa muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei em você de tanto louco amor Mesmo morrendo Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor No quarto escuro do meu ego Sem resposta Sem resposta Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada Sem você Vou confessar Vou confessar Renunciei em você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Sufoquei a minha dor No quarto escuro do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada Sem você Eita menino Essa eu vou dedicar pra todas as morenas Aqui presente Eita boy Você tá danadinho hoje Banda de dançar Morena Morena bela Do rio vermelho Teu lindo olhar É um espelho morena Onde eu vejo o luar Tu tens nos olhos O verde do mar E no verde do mar Dos teus olhos morena É onde eu queria estar Quisera ser um chorão Cantar minhas mágoas Numa canção E viver E morrer E morrer Prisioneiro Entre as batidas Meu coração Morena Moreninha Moreninha Bela Te dou meu coração Só pra casar com ela Morena Moreninha Moreninha Bela Te dou meu coração Só pra casar com ela Pra todas as morenas Desse Brasil Banda de dançar Morena Bela Do rio vermelho Teu lindo olhar É um espelho morena Onde eu vejo o luar Tu tens nos olhos O verde do mar E no verde do mar Dos teus olhos morena É onde eu queria estar Quisera ser um chorão Cantar minhas mágoas Uma canção E viver E morrer Prisioneiro Entre as batidas Do teu coração Morena Moreninha Moreninha Bela Te dou meu coração Só pra casar com ela Morena Moreninha Moreninha Bela Te dou meu coração Só pra casar com ela Deixa comigo, viu, boy? Vou puxar uma Que a galera vai Vai curtir Se apaixonar Coladinho 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 Não sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Lindo como a cor do mar Cor do mar Cor do mar Desejar Deus nas sereia do mar Me chama Que eu vou Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu já nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Flutuando pelo céu Louco de amor até No castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Louco de amor até No castelo de areia Na quebrada da maré Iê, 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 digno Iê, iê, digno Coladinho, coladinho, coladinho Manda de dançar Gravando o seu primeiro CD ao vivo Aqui com essa galera maravilhosa Essa galera linda Obrigado gente pelo carinho Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Lindo como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus nas sereia do mar Me chama Que eu vou Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu já nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até No castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até No castelo de areia Na quebrada da maré Iê, 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 digno Iê, iê, digno Iê, iê, digno Oh, música linda, gente Essa é pros apaixonados Banda de dançar Já faz tanto tempo Já faz tanto tempo Que eu deixei De ser importante Pra você Já faz tanto tempo Já faz tanto tempo Que eu não sou Que eu não sou O que na verdade Eu nem cheguei a ser E quando parti Deixei ficar Meus sonhos jogados Pelo chão Palavras Palavras perdidas Pelo ar Pelo ar Lembranças escondidas Nessa solidão Eu já nem me lembro Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Mas eu não esqueço Que te amei demais Pois nem mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Não Fomos tudo aquilo Que se pode ser Meu amor Foi mais do que Se pode crer E nem mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Tentei ser feliz Ao lado seu Fiz tudo o que pude Mas não deu E aqueles momentos Que guardei Me fazem lembrar O muito Que eu te amei E hoje O silêncio Que ficou Eu sinto a tristeza Que restou Há sempre um vazio Em minha vida Quando relembro Nossa despedida Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Mas eu não me esqueço Que te amei demais Pois nem mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Você Não Fomos tudo aquilo Que se pode ser Meu amor Não foi mais do que Não foi mais do que se pode crer Não foi mais do que se pode crer Tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo tempo conseguiu fazer Esquecer você E essa vai pra todas as damas de vermelho Aqui presente no salão Banda de dançar Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação E hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Deixa na percussão, boy Deixa aí Essa música agora que a gente vai fazer Vai pra toda macharada que tem um amigo de verdade Aquele que nos ajuda na hora da sofrência E por isso que a banda de dançar vai cantar assim, olha só Amigo Por favor, por favor, leve essa carta Entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água E o coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se essa cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Atenção mulheres Vocês mulheres que são tiradas A Marília Mendonça Que gosta de desprezar e humilhar o homem Nós da banda de dançar Temos uma resposta para vocês Eu não sou cachorro não Pra viver Tão humilhado Eu não sou cachorro não Para ser Tão desprezado Desprezado Tu não sabes compreender Quem te ama Quem te adora Tu só sabe maltratar-me E por isso Eu vou embora A pior coisa do mundo É amar sendo enganado Quem desprezado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz Nem tampouco ser amado Tu precisas compreender Quem te ama Quem te adora Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Não sou cachorro não Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento A insistir Que eu não durma Sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo Que os momentos Mais felizes Que passamos Se morrer Irá morrer Junto comigo E ao dormir Sozinha Estiverem Seus lençóis Abrace o travesseiro E pense em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Vá Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos Sentir as suas mãos A minha faga Vivendo a paz Desse amor É de dançar Ao vivo Como pode Dois seres Como nós Viver assim Eu louco Por você E você por mim E agora Tão distante Sem amor Vá dormir E sonhe com nós Dois no paraíso De mãos dadas Caminhando Pro infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir Sozinha Estiverem Seus lençóis Abrace o travesseiro E pense em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Vá Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A minha faga Vivendo a paz Desse amor E ao dormir E ao dormir Sozinha Estiverem Seus lençóis Abrace o travesseiro E pense em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Vá Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A minha faga Vivendo a paz Desse amor Códio, 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 Códio Banda de dançar Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vê Luzes da cidade Que eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra você Peço pra uma estrela Pra te convencer Enfim Que eu não sou ninguém Sem você E não há você Sem mim Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vêem Luzes da cidade Que eu estou sofrendo Que eu me sinto só Sonhos que não vêem Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer, enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Sem mim Faz que desse jeito Só você sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida pra viver Chame um doce Pedacinho de você Diz A frase certa Só você sabe me abrir É só assim Que eu consigo descobrir Como é gostoso Me entregar e te sentir É Quando se ama A gente finge que não vê Que o tempo passa Mais um pouco de você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã E amanhã Quem sabe a gente Amanhã Amanhã Talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Banda de dançar Ao vivo Beijo no coração Meus amores O contato Contato para shows 719 91954580 Liga pra gente Vem É Quando se ama A gente finge que não vê Que o tempo passa Mais um pouco de você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Banda de dançar Cola de uma Cola de uma Cola de uma Cola de uma Vem O amor que a gente fez O amor que a gente fez O amor que a gente fez Oh, trem Banda de dançar Oh, lua Me traz a luana Diz que eu a amo E é seu meu coração Eu lembro dos seus abraços E dos teus olhos azuis Quando a gente fazia amor Nossos corpos nus Você me abraçava Você me beijava E apagava a luz E apagava a luz O amor que a gente fez Diz que eu a amo Diz que eu a amo Com muita paixão Dos meus abraços Dos meus olhos azuis Quando a gente fazia amor Ai Os nossos corpos nus Você me abraçava Você me beijava e apagava a luz Apagava a luz Oh lua, traz a Luana pra mim, vem Traz, vem pra banda de dançar Oh coisa boa, ao vivo Música linda gente, banda de dançar Contados para shows, 71-9195-4580 Pelo menos dessa vez vê se me entende E coloque de uma vez nessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado eu já apaguei Por favor, não me imponha o seu castigo Fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beija Chama, boy A outra É Banda de dançar Contados para shows 71-9195-4580 Pelo menos dessa vez vê se me entende E coloque de uma vez nessa cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado eu já apaguei Por favor, não me imponha o seu castigo Fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beija Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga essa mala no chão Tranca a porta e me beija Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beija Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beija Música Música